Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje, então, a gente vai começar a trabalhar com a análise sintática do nosso compilador. Na aula anterior, a gente trabalhou com a análise léxica, reconhecendo todos os tokens que são permitidos, que estão contidos no vocabulário da linguagem. Hoje, então, a gente começa a falar da análise sintática, onde a gente vai usar os tokens que vão ser gerados pelo analisador léxico para reconhecer se esses tokens estão organizados de uma forma sintaticamente correta. Eu já adianto para vocês, também falei algumas vezes para vocês em grupo e nos plantões, que talvez esse seja a aula ou o conteúdo mais desafiador da matéria, da disciplina. Porque, apesar do conceito não ser tão complicado, a implementação é, tá bom? Ela parece simples, parece ser meio tranquila, mas na hora que a gente começa a implementar, a gente vê que não é tão simples assim, tá bom? Então, vamos lá, né? É um conjunto grande de slides, tá? São 73 slides, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, depois vou gravar um outro vídeo sobre a implementação. Então, o nosso analisador sintático, a partir daqui, eu vou chamar de parser só, tá bom? Que é o nome que se dá em inglês, né? Parser é o analisador sintático. Verifica se as regras gramaticais da linguagem estão satisfeitas. Já comentei. A estrutura geral de um parser é baseada em gramáticas livres de contexto, que a gente já estudou, representadas usando as formas, né? Bacos Naur ou a forma Bacos Naur estendida. O que entra para o analisador sintático? Um fluxo de tokens que o scanner vai gerar e que o parser gera de saída uma representação intermediária do código Fox. Por exemplo, árvores sintáticas abstratas que depois vão ser percorridas para continuar o processo de compilação. Então, nesse momento, nessa aula e o projeto V1, a primeira versão do nosso parser, a gente não vai estar preocupado em gerar uma representação intermediária, mas sim verificar se os tokens estão organizados da forma correta, se eles estão sintaticamente corretos. Organizados de forma sintaticamente correta. Ou seja, se as regras gramaticais da linguagem são satisfeitas. A gente não vai estar preocupado também... Vai ter uma coisinha ou outra já, de análise de restrição, que é a análise semântica. Mas a gente não vai estar muito preocupado, por exemplo, se eu estou atribuindo a uma variável um literal de inteiro e essa variável não é inteira, é uma variável char, por exemplo. Isso aí a gente não poderia fazer na nossa linguagem aqui na CPRL. Então, essa não é a nossa preocupação por enquanto. Então, relembrando a estrutura, a gente estava aqui no scanner, foi isso aqui que foi a nossa aula anterior, a gente tinha o código-fonte, passava pela classe source, que ela ia dar para o scanner um caractere de cada vez, fornecendo para ele em que posição que esse caractere estava, na linha, em qual linha que a gente estava. O scanner, por sua vez, processava cada um desses caracteres, usando diversas regras. E vocês já têm agora o projeto implementado, finalizado, para vocês verem como seria a implementação final, para quem não conseguiu fazer tudo. E o scanner, então, ia agrupando esses caracteres, gerando os tokens. Nesse caso aqui, um token identificador, o Y, um token de atribuição, um token identificador, nome X, um token operador de adição, em um literal de inteiro, um. A partir de agora, o scanner vai fornecer a entrada para o parser, que, então, vai gerar uma árvore sintática abstrata. No nosso caso, essa árvore vai ser desenhada, entre aspas, durante o processo de análise, porque a gente não vai estar gerando ela em si, por enquanto. Tudo bem, gente? Funções do parser. Reconhecimento da linguagem baseada na sintaxe. Tratamento e recuperação de erros, que é tópico da próxima aula. Geração de representação intermediária, no nosso caso. Geração de árvores sintáticas abstratas, que é tópico da outra aula. Não de erros, na próxima. Então, nessa aula, será o reconhecimento da linguagem. Nas próximas aulas, veremos com tratamento e recuperação de erros, geração das árvores sintáticas abstratas. Análise sintática descendente recursiva é a técnica que nós vamos utilizar. Técnica de análise usada nessa disciplina. Análise descendente recursiva com o único símbolo de look ahead. Vamos discutir rapidamente as outras técnicas existentes no final da aula. Lá no final dos slides, no slide 71, 72, se eu não me engano, eu vou discutir rapidamente as outras técnicas, está certo? Porque não é o nosso foco. Como funciona a análise sintática descendente recursiva? A gente vai implementar as regras gramaticais utilizando métodos e esses métodos vão chamar uns aos outros e vão haver quase que invariavelmente chamadas recursivas. A gente já fez algo parecido, na verdade, foi um analisador sintático descendente recursivo. Na nossa segunda disciplina de programação, quando eu dei aquele comecinho da disciplina, antes de eu sair de ciência paternidade, não sei se vocês estão lembrados disso. Então, o parcero é construído sistematicamente a partir da gramática, aplicando uma série de refinamentos. Então, isso aqui é transformações iniciais da gramática. A gente até chegou a falar disso até lá em linguagens formais. Então, o que a gente precisa? Primeiro passo é ter uma gramática não ambígua. Se ela for ambígua, a gente não vai conseguir construir o nosso parcer, porque eu não vou saber para que lado eu tenho que descer a recursão, qual é o lado correto. Na gramática, separar as regras léxicas das regras estruturais. A gramática da linguagem IPRL, que eu já forneci para vocês no material, está no apêndice, está com um arquivo .txt no Moodle. Ela tem duas grandes seções. A primeira seção são as regras estruturais, que é em si a análise sintática, e a outra são as regras léxicas, que é o que a gente implementou no scanner. O scanner tratará as regras simples, operadores, identificadores, etc. Os símbolos reconhecidos pelo scanner, símbolos terminais na gramática do parcer. Então, tudo o que o scanner reconhece são símbolos terminais na hora do processamento dos tokens. A gente precisa eliminar recursões à esquerda, porque o analisador sintático recursivo não pode ter recursão à esquerda, porque a gente vai entrar em recursão infinita, a gente não vai sair da recursão. Outras transformações, se necessário. Realizar a fatoração à esquerda das regras sempre que possível, para a gente simplificar, ter implementação mais simples, métodos mais simples. E algumas rejeições gramaticais serão discutidas a seguir. Então, a gente vai ter uma série de slides agora tratando sobre isso. Então, falando de análise sintática descendente recursiva, refinamento número 1. Isso aqui já está colocando um pé na implementação. Para cada regra da gramática, na forma, eu tenho um símbolo não terminal à esquerda, igual à produção dele, definimos o método do parcer com o nome. Parse, canalizar, N. N é o nome da regra. Então, se eu tenho uma regra onde o meu símbolo não terminal, aqui no meu lado esquerdo da regra, é o assignment statement, STMT statement, é igual a variable, o símbolo de atribuição, uma expression e o ponto e vírgula. Esse ponto aqui não faz parte da sentença. Ele é para indicar que a sentença terminou, que a regra terminou. Então, nós definimos o método do parcer com o nome parse assignment statement, STMT. Percebam? Então, eu tenho a regra com esse nome. O método que vai tratar dela, ele começa com o parse. Isso é uma padronização para a gente se organizar. As transformações da gramática podem ser usadas para simplificar a gramática antes de aplicar esse refinamento. Por exemplo, substituição de não terminais. Então, se eu tenho um não terminal lá, que ele está só para a gente ficar mais fácil de enxergar, alguma coisa, por exemplo, aqui na gramática, boolean expression, ele deriva direto para uma expression. Então, eu poderia simplesmente trocar em todo lugar que eu encontrar um boolean expression, já jogar uma expression no lugar. Estão vendo aqui essas posições? Mas a gente deixa assim aqui na gramática para dar mais sentido, porque afinal de contas, quando a gente está com if, a gente vai ter a palavra-chave if, depois a gente vai ter que ter uma expressão que vai resolver em um resultado verdadeiro ou falso. Mas eu poderia simplesmente colocar uma expressão aqui. Tudo bem? Está certo? Seguindo. Métodos. Os métodos da forma parciene do parser funcionam da seguinte forma. O método getSymbol do scanner provém um símbolo de lookahead para os métodos de análise. Então, sempre que eu chamar o getSymbol no scanner, é o símbolo que eu estou no momento, que é esse lookahead. Eu estou olhando antes de consumir o símbolo. Estou só olhando um. Está bom? Pode-se implementar lookahead de mais símbolos. Eu posso olhar o próximo, pode olhar o próximo, mas no nosso caso, o nosso lookahead é só o símbolo que eu estou no momento antes dele ser consumido para entrar na construção da árvore ou no processo de análise. No início da execução do método parseene, o símbolo retornado pelo scanner deve ser um símbolo que está no início do lado direito da regra N. Então, o primeiro símbolo que estiver aqui, quando eu estiver executando o parseene, o primeiro símbolo que está aqui tem que ser o cara onde o scanner tem que estar parado. Se isso não acontecer, isso vai ter que gerar um erro. No fim da execução do parseene, o símbolo retornado pelo scanner deve ser o primeiro símbolo que segue uma frase sintática que corresponde a N. Então, olha só, o símbolo retornado pelo scanner, no fim, deve ser o primeiro símbolo que segue uma frase sintática que corresponde a N. Então, ele tem que estar depois. Se as regras de produção possuem referências recursivas, os métodos de análise também terão chamadas recursivas. Então, olhando agora do lado direito, agora nós atentaremos ao refinamento do método parseene associado à regra de produção N, que leva a alguma coisa. examinando a fórmula da expressão gramatical que está do lado direito da regra. Por exemplo, a nossa mesma regra que a gente falou aqui, não detalhei ela, mas é a mesma. Assignment statement igual a variable, o símbolo de atribuição, expression.view. Definimos um método de análise com um nome, a gente já viu isso. Focaremos na implementação sistemática desse método, examinando para isso o lado direito, a regra. Então, a gente vai olhar esse pedaço aqui. Uma sequência de fatores sintáticos F1, F2, F3 é reconhecida ao se analisar cada um dos fatores, um de cada vez, em ordem. Quer dizer isso, se eu tenho fatores sintáticos, quer dizer, eu sempre vou ter pedaços ali dentro daquela regra do lado direito, eu tenho que analisar o primeiro, depois analisar o segundo, depois analisar o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante até eu terminar de analisar essa regra inteira. E normalmente, esse processo de análise, quando um desses fatores sintáticos não for um símbolo terminal, ou seja, um não terminal, eu vou ter uma chamada para o próximo método para fazer aquela análise que uma hora vai ter que terminar a recursão e voltar naquele ponto para eu continuar a análise. Em outras palavras, o algoritmo para analisar F1, F2, F3 é simplesmente o algoritmo usado para analisar F1, depois o algoritmo usado para analisar F2, depois para analisar F3 e assim por diante. Então, o algoritmo para analisar variable, símbolo de atribuição Expression ponto e vírgula é simplesmente o quê? O algoritmo para analisar variable, isso aqui é um não terminal, estão vendo que ele não está entre aspas, então ele é um não terminal. Seguindo do algoritmo para analisar aí sim um terminal, que é só verificar se o símbolo que está no scanner no momento é ele, se for, beleza, toca o barco, vai para o próximo. O algoritmo para analisar Expression, que vai ser outra chamada para outro método, parse Expression, e o algoritmo para analisar ponto e vírgula como ponto e vírgula é um terminal, né? lá direito eles estão representados usando um conteúdo entre aspas, tá certo? Entre aspas duplas. Às vezes vão haver algumas regras, mas são regras léxicas, tá certo? Por exemplo, um literal de inteiro, ele não vai estar representado assim com aspas, porque o literal de inteiro ele pode mudar, tá bom? Mas aí é a parte regular, né? Da nossa análise, aqui a gente está na parte livre de contexto. Revinamento 3, o único símbolo terminal T do lado direito de uma regra é reconhecido a se invocar o método auxiliar da análise MATH-T, definido como. Então, eu estou do lado direito, eu vou reconhecer um símbolo, eu sei que ali eu preciso ter um determinado símbolo, eu uso o método MATH-T. Esse MATH-T, o que ele vai fazer? Os dois métodos MATH que a gente vai ver são eles que vão dar a certeza que, legal, aceitei o símbolo que eu estou no momento e manda o scanner ir para o próximo. É sempre isso que ele vai fazer. Então, o MATH, ele verifica se o símbolo que está passando com o parâmetro, que é esse expected symbol, é igual ao símbolo do scanner no momento. Esse símbolo, pessoal, a gente já viu na aula passada que ele é uma enumeração, então, a gente pode comparar usando igual a igual. se for igual, a gente avança. Se não for, ele vai lançar uma exceção, uma parser exception. Parser, não é parse. Parser exception. Isso aqui que vai dar o erro para o analisador sintático saber que alguma coisa errada aconteceu e, no momento que a gente está, a gente vai parar a análise. Quando a gente for trabalhar com recuperação de erro, aí a ideia, como o próprio nome diz, na hora que a gente chegar aqui, a gente vai ter que tomar alguma decisão para fazer com que o parser continue a executar para a gente capturar mais erros. Mas, normalmente, o erro mais significativo é sempre o primeiro que vai aparecer. Exemplo. O algoritmo para reconhecer o operador de atribuição, que é o... dois pontos igual, é simplesmente a invocação do método match symbol.assign, que é o símbolo que representa o operador de atribuição. Então, se o seu scanner está gerando tudo certo, quando o scanner encontrar esse token com... esse texto com dois pontos igual, ele vai gerar um token que o símbolo vai ser o símbolo do tipo assign. Se eu der um match no assign, eu vou comparar o símbolo que eu estou no momento do scanner com esse cara que está entrando. Se for reconhecido, beleza, é esse que está. Eu avanço o scanner para o próximo token, para ele fazer o próximo reconhecimento. E, se não for, eu pulo. Por exemplo, se eu tivesse aquela expressão eu estou no parse assignment statement e ao invés de nesse ponto aqui não tiver o dois pontos igual, tiver só um igual, isso vai ter que gerar um e porque não vai bater. O igual aqui não vai bater com o expected symbol. Certo? Essa que é a ideia. O símbolo... Refinamento 4. O símbolo não terminar o n do lado direito de uma regra é reconhecido a se invocar o método correspondente à regra n. Ou seja, o algoritmo que reconhece o não terminal n é simplesmente a invocação do método parse n. Então, exemplo. O algoritmo para reconhecer o símbolo não terminal expression... Deixa eu mudar a formatação aqui. Essa forma aqui de apresentação cai lá no começo do... Vou mudar isso aqui. Vou mudar isso aqui. Estou mudando a fonte para saber o que é o quê. Não terminal expression. Do lado direito de uma regra... O algoritmo para reconhecer o símbolo não terminal expression do lado direito de uma regra é simplesmente a invocação do método parse expression. Certo? Deixa eu até deixar verdinho aqui para vocês entenderem melhor. Está bom? Certo? Parse expression. Nos outros, ele estava em negrito. Estava. Entenderam a ideia? Então, do lado direito da regra, se tiver um não terminal, eu rodo o mat. O terminal, perdão. Se tiver um não terminal, ele vai ser reconhecido usando a chamada do método. Eu vou manter a apresentação assim porque aí fica mais fácil de eu editar. Está certo? Vou fechar isso aqui também. Então, vamos aplicar o refinamento para análise descendente recursiva de novo na mesma regra. Assignment igual variable dois pontos igual expression.v. O método de análise completo que reconhece essa expressão, reconhece a instrução de atribuição é o seguinte. Então, olha lá. O meu parse assignment é o parse variable porque esse cara aqui não é um não terminal. Então, eu executo a regra dele que vai estar implementada também. Eu dou um match no dois pontos igual. Eu vejo se há um casamento entre esse cara aqui que está na regra com o que está no scanner. Opa, beleza. Se der tudo certo se não lançar exceção rodo o parse expression e depois eu dou um match no semicolon que é o símbolo de ponto e vírgula. Tudo bem, gente? Então, essa é a implementação. Percebam. Aqui eu vou estar ramificando essa árvore de chamada de métodos para ir para outros caminhos para fazer a análise da variável. E aqui para fazer a análise da expressão. Então, agora, pessoal, esses detalhes a gente vai falar dos conjuntos first e follow. São conjuntos que são gerados a partir das regras da gramática. Nesse primeiro momento da nossa implementação a gente não vai estar muito preocupado com eles. Mas eu já vou falar deles porque depois a gente vai precisar. Eu já vou fornecer os first e os follow da gramática inteira para vocês na próxima aula que a gente for precisar. eu não vou ficar pedindo com que vocês calculem isso porque eu acho que é mais um passo para poder complicar a vida de vocês e que não é necessário porque eu acho que a implementação já é suficientemente complicada. Outra coisa, o autor do livro que a gente está seguindo ele não dá a implementação pronta não dá do scanner não dá do parser. Então, eu tenho que implementar e testar tudo. até agora está funcionando tudo bem. Dá um trabalhão preparar os testes mas está ok. Depois a gente vai falar do projeto. Tá bom? Então, conjuntos first é o conjunto de todos os símbolos terminais que podem aparecer no início uma expressão sintática alfa. Então, é o conjunto. Ele é denotado por first de alfa. Pode se chamar de conjunto primeiros também, tá certo? Mas eu vou usar o termo em inglês. A expressão sintática alfa é uma cadeia de símbolos gramaticais terminais e não terminais. Posso ter terminal e não terminal ali, tá certo? Vamos pôr uma corzinha aqui nele. Os conjuntos first provém informações importantes que podem ser usadas para guiar as decisões durante o desenvolvimento do parser, tanto descendente quanto ascendente. Da forma que a gente vai implementar, isso não vai ser necessário, tá certo? Porque essas coisas a gente vai conseguir enxergar tudo, tá? Aqui na implementação, nessa implementação primeira do nosso parser, tá bom? Como eu disse, quando a gente precisar dos conjuntos first e follow, eu vou fornecer para vocês, tá? Então, quais são as regras para computar os conjuntos first? Então, se t é um símbolo terminal, então, eu tenho first de t da gramática, um terminal, o conjunto first dele é ele mesmo. É o conjunto, ele mesmo não, é o conjunto com ele como elemento do conjunto. Se todas as strings derivadas de e não são vazias, então, se e não tem nenhuma string vazia na sua derivação, nas suas regras, regra ou regras, né? Então, o first de e concatenado com f, deixa eu até juntar eles aqui, e concatenado com f é first de e, certo? Se algumas strings derivadas de e podem ser vazias, ou seja, você pode ter vazio daqui, então, quer dizer, pode ser que na hora que eu estou nessa regra do e, eu não tenho a par do e, mas eu tenho a par do f, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, se algumas strings derivadas de e podem ser vazias, então, o e é f. Eu vou deixar separadinho, assim, do jeito que estava mesmo, mas entendo que é... Não, eu vou pôr juntos. E é indecisão, hein? Aqui eu vou juntar também. Então, o conjunto first de e e f, se e puder ter strings vazias, é first de e unido com first de f, está certo? Aí eu preciso do first de f também. E o first de e ou f é o first de e unido com first de f. Entenderam qual que é a ideia? Tá? Cuidado, tá bom? As regras abaixo, agora alguns casos especiais, na verdade, são consequências do que a gente acabou de ver. Podem ser derivados como casos especiais das regras anteriores. Então, olha lá. O first do e repetido zero ou mais vezes é igual first de e. Por quê? Eu posso ter um first de um vazio, posso não ter nada, mas o próximo é um first do e, obrigatoriamente. First de e mais, também. Tem ou não tem o e? Interrogação, né? Eu tenho ou não tenho essa parte aqui da regra, né? Estou pondo uma regra qualquer aqui dentro. First de e também. Esse aqui cai com o que a gente falou aqui, ó. Parecido com isso. Porque pode ser que eu nem tenha o e se ele não aparecer. Então, eu vou ter o f, mas pode ser que eu tenha o e também. Então, é first de e unido com first de f. Com mais, first de e se todas as strings derivadas de e não são vazias. First de e unido com first de f se algumas strings derivadas de e são vazias. Então, é parecido com a concatenação aqui também. E se eu tiver ou não o first de e, então, vem first de e unido com first de f. Tudo bem, pessoal? Estratégia para computar os conjuntos first. Então, se vocês precisarem computar os conjuntos first, o que tem que fazer? Usar uma abordagem de baixo para cima, ou seja, iniciar com regras mais simples, ou seja, as regras que têm só terminais, e trabalhar em direção às regras mais complicadas, às regras que têm terminais e não terminais. Exemplos de conjuntos first da linguagem CPRL. Então, olha só, const declaration é igual a um terminal const, uma regra const id, de ir a um terminal de atribuição, ao não terminal literal e um terminal de ponto e vírgula. Então, qual que é o first de const declaration aqui? É só o const, porque é ele que vem primeiro. Const de var declaration aqui, é só o var, porque o first é o primeiro, é o primeiro que aparece do lado direito, é isso que quer dizer, tá bom? É o primeiro que tem que aparecer. Array type declaration, só o type. A gente vai ver umas um pouquinho mais sofisticadas, vamos dizer assim. Initial declaration, olha só, agora tem o. Lembra qual que era a regra? É a união do first desse com a união do first desse com a união do first desse. Quem que é o first desse? A gente calculou no slide anterior. É o const. Veja que os outros estão aqui também, o var e o array type. É o var e o type. Então, eu tenho o first desse. Deixa só, ali está, a ordem está errada, né? Var e array. Var e array. Então, vamos pôr o var aqui, ó. Vamos pôr, a ordem ali tanto faz, né? Mas vamos pôr aqui só para não gerar confusão. Aqui a ordem tanto faz, é um conjunto, não tem ordem os elementos. Mas, só para ficar claro o que está acontecendo, tá? Statement part, olha lá, já tem um terminal lá direito. Então, é o begin. Agora, olha isso aqui. Isso aqui é opcional. Quando esse é opcional, essa expressão aqui inteira opcional, eu calculo o first dela, quem que é o first dessa aqui? É o while, e depois o first do restante, que é outra expressão, que tem o loop como primeiro. Então, while e loop é o first do loop statement, certo? Esse aqui, pessoal, é um outro exemplo, mais próximo da cara do... quando a gente estuda linguagens formais, uma gramática com mais aquela carinha, com regras, com não terminais, terminais usando letras, eu peguei no material do professor Daniel Lucredio, eu não olhei onde ele pegou. Pode ser que ele tenha inventado na hora, nada do outro mundo, ou pode ser que ele tenha pego de algum livro de compiladores mesmo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui como que é o raciocínio, né, para fazer isso. Então, olha só, alguns conjuntos first aqui, opa, com a caneta ao contrário, vai dar nunca, né, que ele listou, tá certo? Como que eu calculo first dessa expressão aqui, ó, ABCD, que é tudo minúsculo, são terminais, maiúsculos não terminais, tá certo? Então, ABCD, quem que é o first dessa expressão? É o próprio A, certo? First de ABC, é o first do A, se o A puder ter string vazia, gerar string vazias, eu tenho que calcular o first do B, certo? Tomar cuidado com isso. Então, o A, o A pode ter strings vazias? Não tem nenhum O aqui dele com string vazia, então, é o first desse com desse com esse. First de A, A é o A, e depois segue um A aqui, que é a mesma coisa, ou o first de A ou o first de D, é a união de todo mundo. A, A, D, a união da A com D. AXCD, é só do A, a gente já sabe que o A não gera string vazia, né? Se eu tivesse, vou até pôr de outra cor aqui para não gerar confusão, hein? Se eu tivesse um Epson aqui, pessoal, o que eu poderia ter aqui? O que teria aqui? Perdão. A, D e X. Está certo? Teria que ter o X também, está bom? Se o A pudesse ser vazio. BZSB. Olha o B. Bzinho, aí repete o B. C, o A. Quem é o first do A? A gente tem o AD, a gente já calculou para cá, né? Então, B, C, AD. First de CD é o first do C, né? Que é XY. Então, B, C, A, D, X, E, Y. Tudo bem, pessoal? Está certo? Cuidado. Aqui a gente está calculando, quando a gente calcula isso, como esse cara aqui pode gerar string vazia, eu também tenho que incluir o D daqui, tá? Só que esse D, ele já apareceu aqui. Por isso que ele não aparece duas vezes. mas esse D aqui está sendo levado em consideração. Tá bom? Próximo, deixa eu voltar para a cor preta aqui. Próximo, BZ, esse aqui já foi, né? Esse aqui já foi. C, Z, S, B. Quem é o first do C? O X, o Y, e Z. Por que o Z aparece? Pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. First de C, X e Y. Só que o C pode derivar em vazio também, quando o derivo é vazio, eu tenho que olhar o first do próximo pedaço da expressão. Quem que é o first de Z? É ele mesmo. Certo? S, A, B, C. É o first do A. Quem que é o first do A? A gente já fez duas vezes, né? É o first desse, o first desse, o first desse. A, A e D, AD. Então, aqui, AD. Opa, aqui, né? Estou pulando as coisas, gente. Aqui. First de C, agora vejam, o vazio entra porque eu só tenho esse cara aqui. Eu não tenho ninguém no lado direito dele. Então, pode ser, quando eu estou calculando o first de C, pode ser que chegue um vazio que não resolva nem em X nem em Y. D, AB. Agora, olha só que interessante. O D, ele tem vazio na frente dele. Se ele tem vazio, eu desconsidero ele. Se ele só tem vazio, ele não tem nenhum terminal aqui do lado direito dele. Eu vou fazer o do A. E o A, a gente já viu que é AD. Então, beleza. D, C, D resolve em vazio, obrigatoriamente. Não tem nenhum. Quem que é o do C? O C, ele pode ser X, Y e vazio. X, Y, beleza. Só que quando ele der vazio, quer dizer que eu ainda não tenho o first da expressão. Quem que vai ser? O E. Tudo bem? E, olha aqui agora, interessante. Se ele está no final, o vazio entra. Então, o D vai resolver em vazio, o C vai ser first de X, que é X, first de Y, que é Y, e o first de vazio, que é vazio. Tudo bem? Então, esses são os conjuntos first, os conjuntos primeiros. Eu ia cobrar que vocês fizessem o first de todas as regras da gramática e os follow também, que é o próximo conjunto. Mas eu não vou fazer isso com vocês, não. Muito bem, conjuntos first, a partir de uma regra, quem vem primeiro? mesmo eu tendo essa regra resolvendo em várias outras coisas. Conjuntos follow é quem vem depois, quem vai aparecer depois. O conjunto de todos os símbolos terminais que seguem imediatamente após a expressão sintática A. Então, uma expressão sintática A qualquer, de alguma forma sentencial, é denotada por follow de A. Lembra o que é forma sentencial? A gente começava a derivação lá na gramática livre de contexto e a gente ia chegar no resultado. Lembram disso? Que era aquela flecha, está até aqui o desenho dela. Derivar. O asterisco quer dizer que eu derivei uma ou várias vezes. Qualquer parte no meio do processo é uma forma sentencial. Lembram disso? Então, olha lá. Ou seja, é o conjunto de terminais A, tal que existe uma derivação na forma. Saí da forma sentencial, estou em uma forma sentencial A, alfa, azão, azinho, beta. Estou nessa forma sentencial aqui qualquer. Saí de um símbolo inicial, cheguei nessa forma sentencial. E é o conjunto de azinhos que existe uma derivação nessa forma. Está entendendo o que eu quero dizer? Imagine só, eu tenho uma regra e aparece do lado direito o não terminal A e é ele que eu estou analisando. poderia ser qualquer coisa. Quem vem depois do A não é quem é o first do A, mas é quem vem depois dele. Certo? Então, olha só. Para esse caso aqui, o follow de A é igual ao A quando eu tenho formas sentenciais, ou seja, saí de um símbolo inicial e cheguei em alguma coisa com zero ou mais derivações, onde o A segue, por isso que é seguidores, a regra A, o não terminal A. A expressão sintática A representa obrigatoriamente um símbolo terminal. Lá nos first poderia ser qualquer coisa. Aqui eu tenho que ter não terminais. Entender os conjuntos follow é importante não somente para o desenvolvimento do parser, mas também para a recuperação de erros, pois usaremos follow de A durante a recuperação de erros, quando houver a tentativa de análise de A. Por isso que eu falei para vocês que vai ser importante depois. Para computar follow de A, devemos analisar todas as regras que referenciam A. Então, a gente tem que percorrer todas as regras da gramática, ver onde existe uma referência de A do lado direito e ver quem vem depois dele. Por isso que é um follow, quem vem depois. A computação dos conjuntos follow pode ser mais complicada do que a computação dos conjuntos face. Ai, ai. Regrinhas. Computando com follow T. Considere todas as produções similares abaixo. Então, olha lá. Tem produções genéricas aqui. N que leva a S, T, U. A gente está calculando follow de T. N que leva a S, T asterisco, U. N que leva a S, T interrogação, U. Follow de T inclui first de U. Olha só. Não faz sentido? Se eu estou vendo quem que segue T. Se o U, nessas três regras, está à direita do T, o follow de T é o first de U. Certo? Se esse cara aqui não for um terminal, se fosse um terminal, beleza. E aquele terminal é pronto. Mas ele não é um terminal. Ele é uma regra aqui. Ele é um U. Ele é um não terminal. Então, é a cabeça da regra. Então, é o conjunto primeiros do U. Certo? Então, vai incluir o conjunto. Vai estar dentro do conjunto. Se U puder ser vazio, então, follow de T também inclui follow de N. Se esse cara aqui puder ser vazio, eu tenho que ver o que segue esse cara nas regras que ele aparece. Considere todas as produções similares abaixo. Agora, outras regras. N, S e T. N igual a S e T asterisco. N igual a S e T asterisco. Em todos esses casos, follow T inclui follow de N. Por quê? O meu T é o último não terminal da cadeia. Então, eu tenho que ver o que segue N. Se o N for o símbolo inicial, a gente vai ver que ele vai ser seguido por um símbolo especial. Acho que os próximos slides vão mostrar isso. Se T ocorre na forma T asterisco ou T mais, então, follow de T inclui first de T. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Porque isso pode se repetir. T pode se repetir. Lá nos conjuntos first, a estratégia para computar é indo dos mais simples para os mais elaborados, as regras mais elaboradas. Aqui, a gente faz o contrário. Os regras de cima para baixo. Não é bem ao contrário, mas iniciar da regra inicial da gramática. Iniciar com a primeira regra, a do símbolo inicial, e trabalhar em direção às regras mais simples. Então, a gente sai da regra inicial e vai fazendo o mapeamento. Depois, a gente pode montar uma tabela e ir preenchendo. Exemplos de conjunto follow da linguagem CPRR. Pessoal, aqui eu vou falar esse exemplo aqui rapidinho. Para ficar mostrando a gramática, eu acho que vai ficar muito complicado. Mas vamos tentar. A partir da regra initial declarations igual a initial declaration, não tem S aqui, porque é uma declaração só, que pode aparecer zero muitas vezes. Sabemos que qualquer initial declaration pode seguir uma initial declaration. Não é isso? Porque eu posso ter uma, depois posso ter outra, depois posso ter outra, depois posso ter... Porque é asterisco. Então, o conjunto follow para initial declaration inclui o conjunto first de initial declaration, ou seja, const var e type, que a gente já viu, que era o first initial declaration, lá nos conjuntos first. Das regras declarative part, initial declaration, subprogramma declarations, subprogramma declarations, que é zero ou mais subprogramma declarations, e a declaração de subprogrammas, é uma procedure declaration, uma function declaration, sabemos que procedure declaration ou function declarations pode seguir uma initial declaration. Não é isso? Bem, esse aqui vai derivar em uma ou mais. a última que aparecer vai ser seguida, a última dessa aqui vai ser seguida por uma dessa. E essa aqui pode ter zero ou mais dessa aqui, que por sua vez podem gerar isso ou isso. O conjunto first dessa, como que eu declaro uma procedure na CPR? Ela começa com a palavra procedure. Como que eu declaro uma function, uma função? Ela começa com a palavra chave function. Vamos olhar a regra aqui para vocês verem. Deve estar mais para cima. Aqui, procedure declaration. Começa com procedure. Cadê a function? Function declaration. Começa com function. Terminal, né? Está entre aspas. Então, vejam. No conjunto, eu já tenho o const, o var, o type. Desse pedaço aqui, desse pedaço aqui, porque eu estou olhando onde a initial declaration está aparecendo, né? Aqui ela pode aparecer mais de uma vez, zero ou mais, né? Mais de uma vez não. Zero ou mais, eu vou extrair ainda a procedure declaration e a function declaration. Então, no conjunto follow de initial declaration aqui, eu tenho const, var, type, procedure e function. Vamos ver se tem mais coisa. Das regras program, declarative part, statement part e o ponto, eu tenho statement part, desse pedaço aqui, que vem begin, statements e end. Sabemos que statement part pode seguir uma initial declaration. Vamos olhar a regra da initial declaration. Vamos olhar aqui na gramática que fica mais fácil. Aqui, ó. Está aqui, gente. Aqui, ó. Porque, vejam, isso aqui, se eu substituir aqui, pode ser zero ou mais dessa, igual a gente estava fazendo anteriormente. Se uma dessas aparecer aqui, ela é seguida por isso. Não é isso? E essa parte declarativa, vejam só como é complicado, né? Isso aqui gera esse que vem na declaração inicial. Espera aí, que aqui deu uma complicada. Espera aí. Das regras, program, declarative part, statement part, ponto. Statement part, begin, statements, end. Sabemos que statement part pode seguir uma initial declaration. Vamos ver onde que isso aparece. Eu me perdi ali. Statement part, initial declaration. Vamos ver aqui, ó. Declaration. Cadê statement part? Statement part. Vamos pesquisar esse aqui, ó. Ah lá, ó. Estão vendo? Está seguindo aqui. Ah, porque aqui, ó. Está quebrado assim, ó. Pronto. Agora a gente tem uma coisa só. Aqui, ó. É daqui que está saindo, ó. Estão vendo? Statement part pode seguir initial declarations que tem uma initial, pode ter zero ou muitas initial declarations. Então, a gente tem que analisar esse cara aqui também. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aqui, a regra estava em duas linhas, estava aparecendo que era a mesma coisa. Depois, eu preciso dar uma conferida aqui se todas as linhas aqui, porque eu peguei do livro, daqueles apêndices que eu forneci para vocês, mas agora eu acho que está correto. Deixa eu até já substituir nos lugares aqui, só para eu não me esquecer. Qual que é que eu estou mexendo? É nessa, né? Tem vários lugares aqui do meu material. Vou colar aqui. Vamos colar aqui, que é o que eu disponibilizo para vocês. Depois, eu preciso jogar no Moodle. Tá bom? Então, conclusão. Desse último pedaço aqui, sai o begin, né? Olha lá, o begin. Então, const wire type, época da initial declaration. Procedure function foi quando a gente foi, a gente viu que a gente poderia chegar na parte declarativa que era, que seguia a initial declaration e depois declarative part, statement part, a mesma coisa. Tá bom? Aqui, se vocês quiserem tentar, o que pode seguir uma loop statement? Olha só que o conjunto follow já é um conjunto um pouco maior, tá bom? A ideia é seguir essas regras que eu falei. Tudo bem, gente? Mas vamos ver um exemplo aqui que talvez fique um pouco mais didático, né? Então, outro exemplo do professor Daniel Lucredi do material dele, tá? É o último exemplo. Peguei esses dois exemplos do conjunto first com o follow para ficar um pouco mais fácil de explicar. Então, olha só. Vou pôr um slide de novo aqui. O símbolo especial, cifrão, chama de dólar, mas o nome é cifrão, tá? Representa o fim da cadeia. É como se o meu scanner chegasse no fim do arquivo, tá certo? Que a gente está percorrendo uma cadeia gigantesca que é o arquivo inteiro. Se alguma forma sentencial A puder... Se alguma forma sentencial A puder ser o símbolo mais à direita, então, o cifrão pertence à follow de A. Então, se o A está mais à direita, quem que segue ele? É o fim, certo? Então, olha só. Quem que segue o S de AB? S que leva AB. O S, ele aparece em algum lugar aqui? Não aparece. Então, a única alternativa que eu tenho para ser o seguidor de F, ou seja, o que termina F, não, o S, é o cifrão, que é o fim da cadeia. E é exatamente isso, né? Porque a última coisa... Porque o S não aparece em nenhum lugar. E o que termina aqui na hora que eu processar toda essa parte do A e toda a parte do B? Só vai sobrar o cifrão. Certo? Que é o fim. É o fim da cadeia. Certo? Follow de A. Como que a gente faz para calcular o follow de A? Então, regra básica. A gente vem aqui... Olha onde tem o A. Então, aqui tem um A. Vou fazer de azul. Aqui tem um A. Aqui tem um A. Só. É isso. É isso. Muito bem. Aqui, quem que segue o A? É o B. Não é isso? O B segue A. Então, quem é o first de B? Porque eu quero ver quem vem depois do A. É o Bzinho, que está aqui. É o Czinho, que está aqui. É o próprio A que pode derivar em A, A ou D. Então, first de A. é A e D. É o C que vai gerar X e Y. Certo, pessoal? Do C. Tudo bem? X e Y. Tudo bem? E o próprio fim da cadeia. Está certo? Bem, follow de B. quem segue o B? Vamos fazer de outra cor? B. Opa. B aparece aqui e aparece aqui. Muito bem. B aqui. Quem segue ele? É o fim. Não é isso? B aqui. Quem que segue o B? Quem que está à direita dele? Ninguém. tudo bem? Então, fim da cadeia. Follow de C. O C, pessoal, onde ele aparece, a gente está sempre olhando do lado, então, aqui está resolvido, né? Do lado direito, está certo? Então, a gente está olhando do lado direito. Onde tem C? C aparece uma vez só. Quem vem depois do C? O D. D. E o follow de D é vazio. Por que o follow de D é vazio? Porque o D não aparece do lado direito. E o D não é inicial. Porque se o D fosse o símbolo inicial, aí a gente teria o cifrão. Tudo bem, gente? De novo, eu não vou cobrar que vocês façam isso, mas é bom só entender o que está ali, tá bom? Para depois, na recuperação de erro, a gente vai ter isso pronto. Tá? Continuando. A gente já está aí com 45 minutos de aula. Próximo refinamento. O fator sintático na forma e asterisco é reconhecido pelo seguinte algoritmo. Agora, pessoal, são coisas relativamente óbvias, mas a gente vai falar, tá bom? Então, se do lado direito eu tenho uma regra com um asterisco, ou seja, uma regra ou mais englobada entre parênteses com asterisco, quer dizer que ela pode repetir zero ou mais vezes, como que eu faço? Eu, enquanto o símbolo atual estiver em first de erro, ou seja, dessa cadeia, quem que é o primeiro? Isso aí vai estar muito claro nas regras, tá? Que a gente vai implementar. Qual que é o primeiro terminal? Se ele estiver ali, eu entro num while, reconheço que está ali dentro e fico fazendo isso enquanto eu encontro aquele cara do conjunto primeiro. Tá bom? first de erro e follow de asterisco tem que ser de juntos nesse contexto, ou seja, o first de erro, se eu fizer a intersecção com o follow de asterisco, tem que dar vazio. Não pode ter coisas em comum, certo? Senão, a gente vai ter problema de parser, vai ter problema de análise, é isso? Para que lado que eu vou? Essa que é a ideia. Por quê? Por causa disso. considera a regra para initial declarations. Olha lá, initial declarations igual a initial declarations vai ser isso. Agora, o exemplo, né? O que eu tinha falado? Enquanto o símbolo do scanner atual for igual a const rw ou for igual a varia rw ou for igual a um type rw, eu faço parse disso. Na hora que eu fizer tudo que está ali dentro, eu vou verificar de novo se o meu próximo símbolo, o meu próximo token é um desses três aqui. Se for, quer dizer que eu tenho mais uma initial declarations para fazer e assim por diante. O processo continua. Tudo bem? Na CPL, os símbolos conjurais e types não podem seguir initial declarations. Quais que podem? Por que eles não podem aparecer? Porque eu não posso ter de novo, de novo, de novo, de novo. Certo? Eu tenho que ter alguma coisa ali para separar, que é um ponto e vírgula. Muito bem. Continuando. Agora, métodos auxiliares na classe Symbol. A classe Symbol que a gente viu que a gente conseguiu capturar, conseguiu classificar os tokens, o tipo do token, ela tem vários métodos lá dentro dela para facilitar um pouco a nossa vida. Então, por exemplo, se eu quiser saber se o que eu estou no momento é uma palavra reservada, ao invés de fazer um if com várias coisas, eu invoco o método que aí sim ele vai fazer essa verificação para a gente. Tem várias coisas aqui. Se ele é um inicializador de declaração inicial, se ele é um inicializador de declaração de subprogramas, se ele é um inicializador de statement, que a gente vai traduzir como instrução, se ele é um operador lógico, se ele é um operador relacional, se ele é um operador de adição, se ele é um operador de multiplicação, se ele é um literal ou se ele é um inicializador de expressão. Isso aqui vai ser importante para vocês quando vocês forem implementar o parser, para facilitar um pouco a vida de vocês. Então, como que é um deles, o is statement starter? Ele simplesmente retorna se isso aqui é verdadeiro, ou seja, se o símbolo que eu estou no momento ele é um exit rw, se ele é o indentifier, se ele é um if, se ele é um loop, se ele é um while e assim por diante. Tudo bem? Lembrando, né, gente, que é... Ah, não. Aqui é outro exemplo, vou pular, para vocês darem uma olhada. Como que usa, né? Como eu já falei, então lá no initial declaration, em vez de eu ficar, ter aquele while com três, com um if com três condições, eu simplesmente invoco o is initial declaration starter. Certo? Porque eu sei que é um inicializador de declaração. Outra regra, e mais. Como que eu faço? E mais quer dizer que eu tenho um e obrigatoriamente seguido por zero ou mais e, ou seja, e mais é um ou mais. Então, o que eu tenho que fazer? Aplico o algoritmo que reconhece e, depois entro no while para ver se tem mais e fico verificando. Tá bom? Eu não vou ficar, pessoal, essas coisas são bem auto-explicativas, né? É só olhar na regra e pensar um pouco, né? Aqui é outra coisa, vou pular também, para ir um pouco mais rápido. Outra regra, a interrogação. A interrogação é se tem ou se não tem. Enquanto o asterisco e o mais eu tenho que ficar verificando se tem mais, a interrogação é uma verificação só, então, é traduzida por um if. Tá certo? Agora eu vou falar do outro método, que é o matchCurrentSymbol. Enquanto o match eu passo o símbolo para verificar se o símbolo atual do scanner é igual àquele símbolo, se for eu avanço o scanner e se não for eu lanço uma exceção, o matchCurrentSymbol, ele faz, eu já sei, eu uso ele quando eu já sei que eu tenho um símbolo daquele tipo. Por exemplo, se eu precisei executar um if ou dentro do while, enquanto é um símbolo que inicializa uma declaração. Se isso for verdade, quer dizer que o primeiro símbolo tem que consumir ele. Então, como que eu consumo? Eu já dou um match nele, matchCurrentSymbol, na verdade. Tá bom? Aqui, parseExitStatement. Então, eu dou o match no exit, beleza? Que eu tenho que garantir que é ele. Se eu entrei dentro do if, que é a implementação da regra, exitStatement. Se eu entrei dentro desse if aqui, eu tenho certeza que o símbolo que eu estou no momento é um when. Se eu tenho certeza, eu rodo direto o matchCurrentSymbol. Eu não preciso usar o match e passar esse símbolo aqui como parâmetro. Entenderam qual que é a ideia? Ele simplesmente avança. Poderia usar um scanner de vence? Poderia, mas aqui, para dar um pouco mais de sentido no que está acontecendo. Tá certo? Tá aqui. Depois vocês podem dar uma olhada. O fator sintático na forma E ou F é reconhecido pelo seguinte algoritmo. Então, se isso aqui, aplica esse. Caso contrário, se é isso, aplica F. Se tivesse mais um, aplico o G. Se tivesse mais um, aplico o H. E assim por diante. Se, dentro da minha regra que eu estou implementando o método parse daquela regra, eu não achei, eu entrei nela, mas eu não achei nem o E, nem o F, nem as outras, quer dizer o quê? Tem algum erro ali. Então, ele aplica um erro. Tá certo? Aqui o exemplo, parseInitialDeclarations. Poderia, na verdade, é assim que vai fazer, porque se for um constrw, eu vou dar o parse no const declaration. Se for uma variável, eu vou dar o parse no vars. Se for dessa forma, eu vou dar o parse no array type. Tudo bem, pessoal? Aqui é a implementação do InitialDeclaration. Lá no InitialDeclaration, vocês lembram? Era um while se tinha um inicializador, lembram disso? Dava, executava esse cara aqui. O parse dele, que vai cair aqui dentro, que ele pode ter essas três regras aqui, então, estão com o if. Poderia implementar usando o switch também. Tá bom? Essas enumerações são aceitas no switch. Agora, pessoal, terminamos os nossos refinamentos, ou seja, a forma com que a gente implementa essas coisas, essas regras, quando aparecem determinados padrões do lado direito. A gente agora vai ver, falar sobre as gramáticas LL1, que, na verdade, as gramáticas que a gente conseguir aplicar todas essas restrições que a gente falou, elas são gramáticas desse tipo. Então, olha lá. Se uma gramática satisfaz as restrições impostas pelas regras de análise apresentadas anteriormente, então, essa gramática é chamada de gramática LL1. A análise sintática descendente recursiva com um símbolo de look ahead só pode ser aplicada se a gramática for LL1. Ou seja, o que quer dizer esse LL1? O primeiro L é de left to right, o segundo L é com derivações mais à esquerda, que a gente já viu lá em linguagens formais, lembra? Estou fazendo derivações de uma expressão. Eu vou ter lá várias formas sentenciais que vão sendo geradas. Qual é a próxima derivação? Vocês lembram disso? Eu vou derivar um símbolo por vez sempre o que está mais à esquerda. Então, a gramática LL1 tem essa característica. A gente tem que forçar isso. Então, o primeiro L é a leitura do arquivo fonte que é feito da esquerda para a direita. A gente faz... Isso é um pouco óbvio, né? Eu vou ler o arquivo fonte da esquerda para a direita. O segundo L é a descida da árvore sintática que é feita da esquerda para a direita. Então, sempre consumo quem está à esquerda. Eu estou pondo assim para você que está aparecendo para a direita, né? Sempre consumo quem está mais para cá, quem está mais à esquerda, tá? E esse 1 é um token de lookahead. Esse lookahead, pessoal, é o olhar adiante, né? Eu não traduzi também. Mas o nosso olhar adiante é o 1. O que quer dizer esse 1? É o símbolo onde o scanner está parado, certo? Ele está parado nesse cara. Eu não consumi ele ainda. Então, eu sei quem está vindo. Eu não estou olhando para o próximo ainda. Eu estou olhando no que eu estou parado que vai ser o próximo que vai ser consumido. Então, é 1. O lookahead, tá? Então, nem todas as gramáticas são LL1. Por exemplo, qualquer gramática que tem recursão à esquerda não é LL1. Por isso que a gente não pode ter recursão direta aqui ou indireta à esquerda, tá certo? A gente não vai poder ter isso. bem, na prática, sintaxes da maioria das linguagens de programação podem ser definidas ou pelo menos ser bem aproximadas por uma gramática LL1. Por exemplo, realizar transformações da gramática como eliminar recursão à esquerda pode transformar uma gramática que não é LL1 em uma gramática LL1. Lembrem-se, eu posso ter infinitas gramáticas que conseguem reconhecer... reconhecer não, perdão, conseguem gerar a mesma linguagem, certo? Então, eu posso pegar uma dessas e fazer transformações na gramática, ou seja, fatorações, remover recursão à esquerda, no caso aqui, remover recursão à esquerda para tornar ela LL1. A expressão descendente recursiva refere-se ao fato que descemos, ou seja, top-down árvore de análise usando chamadas as funções métodos recursivos, de forma recursiva. A parte recursiva da expressão descendente recursiva vem do uso das chamadas recursivas no parser, por exemplo, para analisar instruções de laço aninhadas. Então, olha só, parse loop, vou ter um laço, vou ter os statements dele. Dentro das statements posso ter um loop de novo. Isso aqui vai se repetir, está certo? Para a parte descendente da expressão descendente recursiva, considera uma porção na árvore de análise para o programa simples escrito em CPRL. Então, var, uma variável inteira, begin, alguma coisa, end. Olha aqui, na árvore de análise abaixo, os números da esquerda dos nós correspondem à ordem de evocação dos métodos, ou seja, esses são os cinco primeiros métodos da análise durante a análise do programa. Então, para aquele cara aqui, para esse cara aqui, eu vou ter, começar pelo program, depois, na regra do program, eu vou ter declarative part, statement part e o ponto. A recursão vai descer para a esquerda. Não é recursão ainda, porque eu não voltei, mas isso aqui vai acabar acontecendo algum tipo de recursão na análise. Vou para declarative part, que tem duas partes. Vou primeiro para o lado da esquerda. Então, a ordem que os métodos estão sendo invocados é exatamente essa aqui. Então, por isso que tem a história do descendente. Tá bom? Pessoal, agora a gente vai começar a falar especificamente do desenvolvimento do parser. Eu acho que eu vou eu vou parar esse vídeo aqui. Para ir o próximo, eu continuo a partir desse slide aqui. slide 47 e já parto para explicar o projeto. Tá bom? Porque já vai dar uma hora já. Aqui fala, está falando que a gente vai precisar dos conjuntos first follow. Mas, na verdade, olhando a regra, a gente vai conseguir perceber o que tem que fazer. Tá bom? Eles vão ser importantes mesmo que a gente vai ter que precisar deles programaticamente na recuperação de erros. Aí, eu vou fornecer para vocês. Tá bom? isso aqui a gente não precisa fazer. Eu vou até mexer nesse slide aqui. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Vou parar o vídeo aqui e depois a gente continua com o próximo vídeo. Falou, valeu!